Queridos, o chefe Carlos vai ensinar pra gente uma receita. Vamos conversar com ele? Vamos agora? Já nesse momento? Então vem. Culinária. Oferecimento. Alho paladar. Sua comida com muito mais sabor. Hambúrguer de feijão. Isso, hambúrguer de feijão preto. Que invenção é essa, Carlos? É pra quem não come carne. Pra quem não come carne, também é uma opção pra quem tá de dieta, né? Porque quer fugir da carne vermelha, da gordurinha. E é um feijão livre de gordura. É um hambúrguer livre de gordura. Nossa, vou me ensinar esse hambúrguer livre de gordura. E super fácil, né? A gente tem aqui o feijão cozinhado, o feijão preto. Esse é o preto? Qualquer feijão. Eu gosto preto porque fica parecendo feijoada o hambúrguer. É, né? Ficou bem legal. Então aí eu tenho ele aqui já processado. Você processou só? Processei. Um processador liquidificador. E temperou ele do jeitinho que foi feijão? Do jeitinho que faz o feijão normal. Perfeito, ok. E aqui eu tenho quinoa. Eu tenho ela aqui cozinhada e tenho ela aqui temperada com alho, cebola e salsinha. Adoro quinoa. Então, muito bom. Já vai entrar a proteína, dois tipos de proteína, né? A do feijão e a da quinoa. E a da quinoa. Tem gente que acha que feijão é só carboidrato, é nada. É. É, pra dar um gostinho, a gente vai colocar aqui nozes. Nozes também processada. Tá. Poderia ser semente de girassol, poderia ser... Alguma sementinha tem que colocar lá. Uma sementinha. E aí agora a gente vai mexer até adquirir uma massinha. Tá. Então essa é a massa do hambúrguer, né? Essa é a massa do hambúrguer. Vou colocar um pouquinho de sal. Gente. Super fácil. Como é que faz esse hambúrguer? Super fácil. Esse hambúrguer, ele é muito saboroso. Muito saboroso mesmo. Dura essa ideia, hein, Carlos? É, então se a massa não der o ponto, o ponto é esse aqui, ó. Que não cai. Que não cai. O ponto de... O ponto é esse, você pega na... De reboco, né? É, de reboco. Então aqui a gente vai fazer na mão mesmo o formato do hambúrguer. Ele fica soltinho. Faz o formato do hambúrguer. Mais saudável. Se quiser maior, faz um maior. E aí eu vou colocar na forminha. Tá. E vou levar pro forno. Essa forma tem que estar untada ou não? É, essa aqui é antiaderente não. Ele é bem soltinho. Forno? Forno. Quanto tempo? 180 graus durante 20 minutos. Quanto? 180, 180, 360, 180, 180, 180. Vamos aqui. Já tô aprendendo agora. É ficar nos outros sem soltura, né, gente? Acostumando já, você tá me ensinando. Acostumando. É coisa do Nordeste, minha gente. Quem é do Nordeste é assim. Tem o gingado, né? Tem o remeleixo. E aí a gente leva pro forno. Quando ele assar, eu vou colocar em cima dele a mussarela de búfalo. Tá. Né? E colocar no meu pão, eu escolhi rúcula. Vou colocar rúcula, né? No lugar do alface vai ser a rúcula. Então, peraí, isso aqui é o quê? Isso aqui é se a massa não der o ponto. Aí você coloca um... Coloca aqui. Aqui é fibra de trigo. Ah, então pro hambúrguer é só isso aqui que você mostrou? Só isso. Super fácil. Agora é bora montar o hambúrguer. Montar o hambúrguer. Ah, gente. Montei, ó como ele fica legal, bem montadinho. Aí tem que ir pro forno. Levar pro forno. Quantos minutos mesmo, você falou? 20 minutos. 20 minutos e 180 graus. 180 graus. Coloca aqui. E depois monta o sanduba. Depois monta. Então, monta que eu volto no final do programa pra comer. Ok, vou montar. Fechou. Fechou, é nóis. Tá prontinho já pra consumir. É? O bom é ele ser consumido assim que sair do forno, porque tá quente ainda, né? Ah, tá quente? Tá quente assim, na medida possível de comer. Dá pra comer tranquilo. Tá, pode comer? Pode comer. Então tá bom. Pode ser qualquer feijão, o hambúrguer pode ser também qualquer queijo. Eu escolhi... Coloca o feijão cru aqui pra mim, cara. Feijão cru, hein? Decoracion. Decoracion. Ih. Decoracion. Um paraibano falando em italiano, gente. Falando em... Espanhol. Espanhol. Ah, eu aqui. Também sou paraibana que eu tô falando, né? Tudo junto. Bom. Olha. Que show. Olha isso. Parece até carne, né? Não é pra pensar que é. Gostou, Alex? Alex William Churchill? Gostou? Gostou? Micael, gostou? Didi, gostou, Gigi? Eu também adorei. Ó. Didi, vira o zoninho! Deliciou. Dá um beijo. Obrigada, querido. Eu vou comer ele todinho, já, já. Deixa ninguém pegar? Deixa não. Você sabe, você conhece o povo aqui, você já é sócio. Tá guardado. Você sabe como é que é, né? Tá guardado.